Música Bom dia, De Olho no Rio está no ar. Hoje visitamos o heliponto da Lagoa, ponto de partida e chegada de helicópteros que fazem passeios turísticos em volta do Cristo Redentor e que incomodam ao extremo os moradores do Jardim Botânico, do Maitá e da Lagoa. Marcelo Itagiba Nós estamos no heliponto da Lagoa. Daqui partem diariamente inúmeros helicópteros com destino a vários pontos turísticos da cidade. Dentre eles, o Cristo Redentor. Ocorre que o conforto de alguns se torna o desconforto de muitos. Durante o carnaval foram registrados centenas de voos para aquela localidade causando desconforto na vida das pessoas e um barulho que faz com que as pessoas não tenham tranquilidade dentro das suas casas. Por isso, nós estamos aqui para mostrar esse problema e buscar soluções. Jeff, bom dia. Me fala um pouquinho desse problema que vem ocorrendo aqui no Jardim Botânico e o Maitá em função desses voos dos helicópteros por cima das casas das pessoas. Marcelo, eu por acaso fiquei em casa num final de semana em janeiro, dia 21 e 22 de janeiro, sábado e domingo. No sábado, eu registrei o horário de chegada de 122 voos de helicópteros no Cristo. E no domingo foram 113. Se você calcular, e eu cronometrei, que cada voo fica dois minutos e meio em volta ao Cristo, suspenso a toda potência com os rotores fazendo um barulhão, dois minutos e meio são 300 minutos. Isso para beneficiar o quê? Meia dúzia de pilotos e donos de helicópteros? E assim eles prejudicam a vida de, não sei, 300 mil pessoas? Eu, sinceramente, acho ridículo. Eu recentemente estive num batizado no Cristo Redentor e não pude ouvir as palavras do padre em função dos barulhos das pás dos helicópteros naquela localidade. Marcelo, são três heliportos. Um aqui na Lagoa, outro no mirante Dona Marta e outro no primeiro estágio do Pão de Açúcar. Eu estive lá para ver. Eles decolam a todo minuto, sem estrutura de segurança nenhuma, um portãozinho, ninguém controla os voos. E eu vi, durante o carnaval, no mesmo horário, sobrevoavam o Cristo quatro helicópteros. Eu acho que é questão de tempo ter um acidente lamentável por causa disso. E eu acho que lugar de aeronave é no aeroporto. No aeroporto fora do centro urbano, não por cima de uma área densamente habitada, como é essa da Zona Sul do Rio de Janeiro. Hoje em dia, eles não têm mais horário para começar. Eles começam às seis horas da manhã, antes das seis. Outro dia eu olhei no relógio, eram cinco e quarenta e oito. Às seis e quinze eu resolvi levantar. Isso foi durante o carnaval. Então, finais de semana, então, é desesperador. Agora, para uma pessoa como nós que trabalhamos, que, enfim, precisamos ter um pouco de descanso também, não temos e tem essa questão do medo mesmo, dá um medo. Essa questão é uma questão que precisa ser enfrentada. Já foram feitas petições ao DAC, antigo DAC, hoje ANAC, para as autoridades da aeronáutica, para a prefeitura. E até hoje, ninguém deu nenhuma resposta. Fica tudo como Dante no Mar de Abrantes. Mas as pessoas que moram no Maitá e no Jardim Botânico estão sofrendo no dia a dia de suas vidas. É importante colocar algumas questões. Se esses voos são feitos, eles estão sendo feitos com autorização de quem? Por que esses voos podem ser feitos? Por que alguns poucos podem prejudicar milhares? Essas são questões que devem ser respondidas pelas autoridades públicas. E depois pode vir a acontecer um acidente. E quem será responsabilizado por esse acidente? Quando as pessoas morrerem, todos virão para botar tranca na porta que já foi arrombada. Essa questão dos helicópteros é uma questão séria e precisa ser discutida, principalmente com os moradores. Quem mora nessas áreas tem o direito ao seu sossego. E as autoridades públicas têm a obrigação de preservar por esse direito. De Olho no Rio fica por aqui. Semana que vem, voltamos. No dia 20 de março, será comemorado o aniversário de Marcelo Itagiba. E você é o nosso convidado para um talk show e o lançamento do seu livro De Olho no Rio e De Olho no Brasil. Shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho